Música Boa noite pessoal Boa noite pessoal Aqui quem fala é a Karine Rodrigues Wagner Durim Boa noite pessoal do Instagram Pessoal Hoje nós vamos fazer uma ativação Para sair da ilusão A gente está tendo muita interferência De um plano Infelizmente inferior Um plano que quer manipular Com o tempo que você Então hoje eu selecionei dois seres O Buda do Raio O B E também o K17 Aí eu quero saber aqui com vocês Que estão ao vivo aqui comigo Deixa eu só ver se vocês estão vendo O microfone está bom Estou sem microfone De novo, vamos começar Boa noite pessoal Aqui quem fala é a Karine Rodrigues Wagner Durim Desculpa, estávamos sem microfone Você está com o microfone Durim? Estou Agora que eu enxerguei aqui Está ligado Está ligado? Está ligado Bom, devido às interferências umbralinas E as manipulações que estão acontecendo no planeta Terra Hoje eu resolvi fazer a ativação Da mesa multidimensional Hakturiana Para a gente sair das ilusões E aí eu convoquei dois seres maravilhosos Para trabalhar aqui com os Hakturianos Que é o Buda do Raio Rubi E também o K17 Aí eu quero saber de vocês Se vocês conhecem essa galera Vocês conhecem? Vocês querem saber quem são eles Antes de eu começar a ativação? Ou eu coloco no final do vídeo? O que vocês acham? Falem comigo Consigo ver aqui o resultado? Deixa eu entrar pelo meu computador Está aqui, está aqui Deixa eu ver Nunca ouvi falar do K17 Antes, agora, hein? Fale sobre eles Ok Então como eu sabia que vocês iam querer conhecer Antes da gente ativar esses decretos Eu também quero dar um adendo aqui É o seguinte Quando a gente ativa os decretos A gente está lidando com o nosso eu divino E com o nosso livre-arbítrio Então a gente está declarando aquilo que a gente quer Dentro do nosso livre-arbítrio Lógico, com um preâmbulo com muitas proteções Que é dos Hakturianos Mais alguns seres que a gente chama Que são seres divinos Da Grande Fraternidade Branca E da Confederação Intergaláctica E quando eu falo eu sou É vocês que estão aí atrás das câmaras Da câmera de TV Ou aqui do Instagram Eu estou representando todo mundo Que está aqui sendo ativado através da mesa Então eu queria explicar isso para que vocês entendessem Então agora o nosso amigo Wagner aqui Ele vai colocar primeiro o Buda do Rai Rubi Para vocês saberem quem é E quem é aqui do Instagram Eu vou virar para vocês assistirem também Então vamos lá? O Buda do Rai Rubi Ele foi enviado há muito tempo por Sanat Kumara Gautama Buda Para permanecer na Câmara Secreta de Deus E no Coração da Terra Que é o núcleo de fogo branco do Rai Rubi Que segura o equilíbrio da Terra Ele foi enviado ao centro da Terra Onde deveria ser mais seguro O seu caminho e dedicação ao Buda do Rai Rubi da Terra O Buda do Rai Rubi Ele mora em Xambala E ele diz Não deverá voltar até que haja na superfície da Terra Aquele que possa manter o equilíbrio Pela maestria de ser a vossa Assim amados Poderíamos dizer que ele foi confinado Para manter o núcleo do planeta À mercê de pessoas como ele Até que chegasse ao ponto de ter mais amor Similar ao Rai Rubi Naquele ditado O Buda do Rai Rubi Nos deu um presente Uma gotinha do raio Que disse ele Podia ser mantido por nós Somente se mantivéssemos a chama do amor Interno e a harmonia Eu vim para reforçar a presença búdica Em vossos corações E na verdade Deixar uma réplica apenas Um contorno da minha forma Pois desejo viver na superfície da Terra Nos corações dos verdadeiros devotos de Buda É minha prece que vós harmonizeis comigo E para que meu desejo se realize Porém Se a energia formal qualificada Pode se perder esta gota Num piscar de olhos Esse foco pode aumentar E se fundir no coração Mas deixar que a raiva Dos caídos Penetre no seu ser Então há como reter a luz O Buda do Rai Rubi Periodicamente anda até a superfície da Terra E volta rapidamente Outra vez ao centro da Terra Para manter seu equilíbrio Ele é como um peregrino E a cada passo que ele dá É como selar, unir e interlaçar Simultaneamente os elementos da forma Enfraquecidos Ultimamente durante milhões de anos Agora pare um momento E conecte-se com seu coração Visualize o Buda do Rai Rubi Sentado na câmera secreta do seu coração Lembre-se que o Rai Rubi E o Buda do Rai Rubi Pode fortalecer, envolver E rejuvenescer o seu coração Chame por ele diariamente Usando o preâmbulo dos Budas Dini E o esforço serão intensificado Na ação do secreto E decretos do Rai Rubi Eu sou o Buda do Rai Rubi Envio a minha energia Para todos que estão disponíveis Para receber O Rai Rubi É uma manifestação do amor E é capaz de despertar Vossa consciência E abrir ainda mais As perspectivas do vosso caminho E eu sou o Buda do Rai Rubi Lindo, né? Esse daqui é o Buda do Rai Rubi Para que vocês conheçam Quando a gente invocar Esse ser magnífico Para que a gente possa Entrar em comunhão Com o nosso coração K17 Eu sou um dos cavaleiros do céu Eu sou um dos mais queridos E melhores amigos De Saint-Germain Que serviram a causa Da liberdade Durante muito tempo K17 É um advogado De jurisdição cósmica E um dos agentes secretos Das legiões Do serviço secreto cósmico O serviço dele Concele na busca De informações secretas E dados que afetam Vitalmente a humanidade Na Terra hoje E especificamente Retransmitindo aquela informação Para os senhores do karma E os vários conselhos Da grande fraternidade branca Interessados em receber Estas informações Tudo que existe De destrutivo A vida É feito em segredo Tudo que pode ser Um desastre Para a continuidade Da vida no planeta Terra Precisa ser exposto Precisa ser informado Aquele que podem fazer algo Para deter tais avanços Da falsa hierarquia A grande fraternidade Dos mestres ascensos Não tem departamento De guerra Mas sim Uma atividade Que luta Constantemente Pela paz Assim uma das missões De K17 É colher Estas informações Para o conselho Da paz Sempre que possível Através da lei cósmica K17 É o serviço Secreto cósmico Impedem a discórdia E a destruição Da humanidade E quando isso Não pode acontecer Eles buscam Mistigar as forças Destrutivas Em todos os sentidos Possíveis Permitindo pela grande lei cósmica O K17 Exponho Exponho agora Todas as artimanhas Todos os planos malignos Todos os inimigos Da luz Divina Que precisa se manifestar Através do meu trabalho E do meu ser Servindo a vontade divina Para a manifestação Do meu plano divino Neste mundo Amém E essa história Pessoal do Instagram Você tinha que Deixar ele junto Para acompanhar você Perdão gente Ao vivo é assim Pessoal do Instagram Tinha que acompanhar A história também Acompanhar através do computador Porque aqui é só Para quem está no YouTube Bom Então agora vocês já sabem Não sei se vocês gostaram Desse formato De apresentação Se for muito cansativo A gente não faz mais Mas eu queria apresentar A eles Para que vocês conhecessem Com o que a gente vai ativar hoje A gente precisa Trazer a verdade Para a nossa vida Urgente Então através desses seres A gente consegue trazer Essa verdade Para que vocês possam Acessar O melhor Que a vida tem Para nos mostrar Então quando a gente Sabe da verdade A gente pode atuar Contra aquilo Que nos está prejudicando E também trazer Mais energia positiva Então vamos lá Eu vou fazer os preâmbulos Que vai ser com O Buda do Rai Rubi Ele é um pouquinho longo Uma hora eu vou ter que parar aqui Que eu não tenho várias mãos Porque eu tenho que ler Aqui no computador E eu vou começar A ativar agora Então vamos lá Vou abrir a mesa Eu sou um ser divino Participando da frequência De Gaia Mãe Terra E peço aterramento Trazendo as energias Da Seiva E os nutrientes Da Terra Para calibrar em mim E em todos vocês Que estão aqui Nessa live Ancorando nossas árvores Da vida Abrindo nossas pétalas De luz Trazendo o banho cósmico E nossa consciência Somos firmes Nosso propósito divino E sabemos que existe Equilíbrio entre minha alma e Gaia Firme nosso propósito Que está localizado Em nosso cósmico interno E externo Desculpa os cachorrinhos A gente já pediu Para eles ficarem quietinhos Eu invoco agora O bem amado Arcanjo Miguel E suas regiões de luz Para ativar ao meu redor E deste ambiente sagrado Um circuito eletrônico De proteção Que é invencível Vulnerável Onde nenhuma energia De baixa vibração Elemento perturbador Energia desarmoniosa Desqualificada Possa permanecer Ou penetrar Decreto a invisibilidade Perfeita Para que todo este trabalho Se manifeste no amor Na luz Na proteção Da hierarquia Do bem amado Arcanjo Miguel E bem amado As regiões de luz E toda a hierarquia Deste trabalho Eu sou um circuito eletrônico Do bem amado Arcanjo Miguel E bem amado Arturos Eu sou a perfeição Em meu mundo Eu sou a presença Da fonte divina Que me envolve Sua chamagem Antimanto de luz prata Mantendo-me Invencível Vulnerável Agora e sempre Eu sou Eu sou Eu sou Eu me conecto Somente com a luz divina Do Criador Para que eu receba Agora e sempre Somente a verdade Na sua verdadeira pureza Na minha consciência divina Ativando o meu corpo crístico E total conexão Com a luz do Criador Ativando as minhas Doze chamas sagradas Das pétalas Do coração interno E me conectando Com o perfeito alinhamento Da Mãe Terra No tempo real universal Ativando o meu Cristo interno Para que a verdade cósmica Se alinhe no meu Eu sou Para que eu seja Instruída Conectada Entrelaçada Na consciência divina Dos nossos irmãos Hacturianos E a nossa Grégora de luz Eu me conecto Nesse instante Com os amados Hacturianos Para a abertura Desta mesa E peço permissão Ao Cristo interno De Karen De todos vocês Aqui dessa live Para ativar A sua merca Acabar acesso A fonte divina E arquivo acástico Necessário Para este trabalho Sempre na verdade Honra divina Ativa a proteção Crística Que eu possa Fui com a luz Em perfeita conexão Com a minha consciência Divina E amparo do plano espiritual Cotteriano Deus pai mãe Todo poderoso Está feito Está feito Está feito Assim é E sempre será Gente Dorin foi Foi no quarto Fechar Pegar o celular E acho que vocês Escutaram bem na hora Do Buda Do Raio Rubi Então para não ficar As interferências De som Terminando esse programa A gente vai subir Na TV Galáctica E amanhã Cedo Eu subo A história Do Buda Do Raio Rubi E do K17 Para vocês Separado Está bom? Então agora Eu vou fazer o preâmbulo Quando eu faço o preâmbulo É quando a gente evoca Cristo em ação O nosso eu divino E todos os seres Está bom? Então vou começar agora Em nome do Eu sou o que eu sou Elohim San Germán Portia Guru Ma Lanelo Eu estou com o microfone Ligado? Estou, né? Perdão Vou começar de novo Em nome do Eu sou o que eu sou Elohim San Germán Portia Guru Ma Lanelo Padma Sambhava Kuanin E os cinco Budas Diani Em nome do Eu sou o que eu sou Sanat Kumara Gautama Buda Senhor Maitreya E Jesus Cristo Om Viroxana Esses nomes eu não sei falar Akshobiya Ratnabhava Amitbah Depois vocês me corrigem Amoksidi Ivashiderta Om Em nome da poderosa Triunfante Presença de Deus Eu sou em mim Em nome do Santo Cristo Pessoal Em nome do Santo Cristo Pessoal De toda a humanidade Dos amados Alf e Ômega Dos amados Hélio e Vesta Dos amados Elohim de Deus Dos doze poderosos Arcanjos do Senhor Das regiões da luz Vindas do coração De Deus Do grande sol central Do poderoso Cosmo Astreia Do amado Justinos E comandante Das hostes Seraficas Serafins E querubins De Deus Do Senhor Do Carma Do conselho cósmico Dos vinte e quatro Anciões Da amada Amarra Quarrã E do sete quarrã Dos sete raios Do amado Gurumá De Lanelo E todos os espíritos Da grande fraternidade Branca Da mãe do mundo E da via elemental Do fogo Do ar Da água E da terra Buda do raio Rubi venha Buda do raio Rubi venha Buda do raio Rubi venha Desça agora Desça agora Desça agora Desça agora Legiões de luz Anuncie A descida do Buda do raio Rubi Anuncie A descida do Ser divino Isso É isso Espera aí Eu vou fazer um outro decreto Em nome do Eu sou Que eu sou Invocamos Amados Virgo e Pelo Netuno e Laura Aires e Thor Oramacis e Diana Para que controle Os gnomos das undinas Os silfes As salamandras Pedimos proteção E purificação De todos os elementais Invocamos Amados Ero e Amora Amada Poderoso Cosmos Casimir Poseidon Súria Cusco E os 24 mestres Cientistas Do retiro de Vete Levo O Buda do raio Rubi E os seus amigos De toda a hierarquia Do raio azul Para que Intensifique o poder Do bloco do raio Rubi Intensifique e fortaleçam As varas do fogo branco No interior da terra E enviem os raios finos Com agulha Para a purificação Do planeta Imprime os filhos E filhas de Deus E cuidarem Dos ambientes Diminuindo a poluição Pedimos aos Deus Harmonia Que traga Harmonia Do nosso coração Para que Possamos ser Pilares do fogo Da terra E pedindo Muito especialmente Para os servidores E também Para todas as pessoas Que estão com Problema agora Com essa pandemia Não podemos falar O nome aqui Que é proibido Na internet Para que tenham As suas curas Necessárias Invocamos A chama violeta Da misericórdia Do coração De Kuan Yin Para que sejam Retirados Ou diminuídos Os cataclismas Que podem estar Se gerando Pela incúria E desarmonia Da humanidade Depois o Dorin Fala sobre esse assunto Que isto que Gerados pela Incúria E desarmonia Da humanidade Que isto que pedimos Seja feito De acordo Com a vontade De Deus E assim é Qual ferramenta A gente precisa Olha Entregou Direto A gente Está falando Sobre a verdade Tudo Só que tem Um porém Aqui Que o Dorin Depois vai Falar para vocês Tá bom Nós todos Somos seres De luz Seres divinos Entregando este trabalho Para que entregue No livro sagrado De Deus Pai Mãe Que seja Reescrito Sobre a luz Crística E testemunhado Pelo nosso Espírito Santo E ordenando O nosso fluxo Em ação Agradecendo A sua oportunidade De transformar Nosso sereno Divino Abundância Segura Antes dele Falar Eu vou Falar Para vocês A gente Tem que Trazer Energia Do Buda Do Rai Rubi Para que Essa chama Do coração Ela seja Expressada Também Na natureza Porque a natureza Também está Agora Nesse momento Tendo Tendo Umas Revoltas Né Durinho Fala Sobre isso É pessoal Desde Buda Do Raio Rubi Que é Aquário Não é Não é isso O que Buda Do Raio Rubi Maitreya Tudo Ah da era De aquário Sim Da época De aquário Maitreya Que está aí Inclusive Desde 1949 Que a gente Tem que estar Aceitando Na verdade Ele já Veio ao mundo Desde 1949 Ele já Está Entre a gente Isso é Maitreya Maitreya A gente tem que falar Sobre as inundações Não Mas eu vou chegar lá Através Disso E já Vinha avisando Gente Sobre esses Ventos fortes De 50 A 70 km Que está acontecendo Aí E também Essas Ressacas Que estão sendo As ressacas De 3 5 metros Chega até A 9 metros Dependendo do lugar Também Esses incêndios Que estão acontecendo Você vê Quem imaginava O Pantanal Com incêndios E Também A gente Esses incêndios Que estão acontecendo Dentro da própria casa Que são os isolamentos Que as pessoas estão tendo Então Tendo Que aceitar O Buda O Buda do raio rubi E aceitar Essa energia Que está entrando agora Pois Estamos aprendendo Essa nova Frequência Essa nova Como que eu posso dizer Esse novo ensinamento Que poucos de vocês Estão imaginando Que a gente está entrando Já Em nova dimensão Alguns falam Que é Uma 5G Que está entrando Mas eu não acho Que seja isso Agora Mas Estamos Prontos A aceitar Sim Porque Ele vem Com essa energia Com essa frequência Inclusive Você vê que tudo É para atrapalhar A gente Na frequência A internet Agora Ela estabilizou Mas ela estava Ruim São coisas Que a gente esquece De ligar o microfone Mas Tudo isso Nós temos que Estabilizar Estabilizar Com esse aprendizado Com essas loucuras Que estão aparecendo Por exemplo A televisão Não está mostrando As coisas Que estão acontecendo Por aí Só mostra Coisas sobre Esse vento forte Sobre essa energia Ruim Que está acontecendo Mas ninguém mostra O verdadeiro vento Verdadeira água Esses barulhos Que estão acontecendo No céu também Esses barulhos Gente São seres negativos Essas Ou pode ser o blue bean Essas naves Que muitos delas Não são Não são Boas São ruins Outras coisas também São até o que eu estava Comentando No outro programa São esses Invadindo O nosso sono Invadindo O nosso sono Invadindo Nossos pensamentos Invadindo A nossa Sabe A nossa TPM A mulher que tem A TPM Mas a TPM Mas a TPM está tendo Tanto homem A mulher Aquele nervoso Que aparece De repente Esse peso Nas nossas costas Porque nós precisamos Ter consciência Gente Nós poderemos Se isolar Mas temos que cuidar Também desse isolamento Que é entre nós mesmos Com a nossa consciência Nós precisamos ter consciência De ficar dentro da nossa casa E simplesmente Aceitar Esse novo Buda Essa nova frequência O Buda Ele tem uma energia Muito amorosa Dentro do coração De vocês E ele só vai aparecer Na terra Quando a gente estiver Preparado Com mais amorosidade E mais compaixão E aí ele vai se mostrar Quando ele vê Que está uma calamidade Ele vem Ele sai um pouquinho Na superfície Espalha essa frequência E volta pra Xambala Então O que o Dorinho Está falando A gente tem que trazer Essa energia De muito amor E paz E tranquilidade Dentro da gente E não é o externo O caos Que está acontecendo No planeta É que vai desestruturar É você com você mesmo Entender e compreender O que está acontecendo Então a gente aqui Ativou Tanto pra gente Como pra natureza Porque a natureza Ela também precisa Trazer essa harmonia Pra que ela se restabeleza Beleza né Dorinho Isso E eu acho maravilhoso Essa Olha sabe que a Karen Gente Ela se dedicou A tarde inteira Pra fazer esses dois vídeos Pequenos E esses dois vídeos Pequenos Eu acho bem interessante Ela colocar realmente Separado Nada é por acaso Eu fui no quarto Gente eu dei uma tropeçada Ali Eu falei Meu Deus Não vai dar certo E eu esqueci O microfone ligado Realmente Eu concordo com vocês Tudo pra atrapalhar Mas tem que ser Em vídeo separado Pra você estar escutando E sentindo isso Dentro de vocês Sabe E a coisa que vocês Podem mais É aprender a meditar Sabe Essa meditação Tá sendo muito importante Pra trazer o Buda Pra dentro da sua casa Trazer esse amor Pra dentro da sua casa Trazer esse carinho Trazer essa paz Dentro de você Que tá dentro de vocês O coração é de vocês Então é vocês Que tem que ligar Esse raio rubi Pra que vocês Entrem em harmonia E compaixão Com o planeta Terra Tá bom Então agora Vamos falar Do K17 A gente tem que Enxergar fora Depois do véu Tirar o véu Das ilusões Então é muito importante Agora nesse processo Que a gente tá passando No planeta Terra De pandemia Pra entender O porquê Que a gente tá passando Isso Quem foi que fez Quem criou E sai um pouco Dessa linha de vitimismo Ah, é karma coletivo O planeta precisa expurgar Quem não presta Gente É todo mundo Que tá sendo Tá sendo atingido Por essa Essa energia Essa questão planetária E aí tem muitas coisas Por trás disso Né Então a gente precisa entender Então as pessoas Hoje elas estão Se dividindo mais Não estão se unindo Por causa de Questões políticas Pessoal Se político Tivesse preocupado Com vocês Eles tiravam Do bolso dele Das fazendas Milionárias Que eles tivessem Que eles têm Estariam ajudando As pessoas necessitadas A gente continua Pagando imposto Continua pagando água A luz Telefone Internet Com imposto Do mesmo jeito E isso daí Tem que ser distribuído Pra quem precisa Então o K17 Ele tem que mostrar Pra vocês A realidade Vocês tem que parar De ser manipulado Os noticiários Hoje eles não estão Mostrando a real Posso dar som a dele? Pode Gente eles não estão Fazendo nenhum favor Pra vocês Vocês pagam Seu imposto É imposto disso Imposto daquilo Quando você paga a luz Seu imposto Tá lá embaixo Quando você paga Sua água Tá o imposto Esgoto Tá lá embaixo O gás Tá lá embaixo Tudo tem um imposto Não tá fazendo Favor nenhum não Eles não estão Fazendo favor Você está lutando Pelo que é seu Por direito Chegou a hora De eles repassarem Isso pra gente E ajudar as pessoas Que estão necessitando Nesse momento Desculpa De me meter Se conectem com a chispa divina De vocês E vamos trazer a verdade A verdade não é partidária A verdade ela é única Ela é uniciente Ela é unipresente A gente tem que ver Aquilo que faz bem pra gente Pra humanidade Pro povo Então por isso que eu quis Trazer o K17 Pra gente invocar eles Pra ele ir lá na política Pra ele ir lá onde tá tudo escuro Onde tá Onde tá Onde tá tudo que tá escuro A gente tem que trazer a verdade Gente As pessoas estão sendo manipuladas Eu vejo pessoas brigando Por conta de política Eu tenho a minha opinião Mas a minha opinião é minha Eu não tô agredindo ninguém É a minha opinião Muitas pessoas vão me perguntar Qual é a minha opinião Eu falo Eu nunca escondi Eu não tenho máscara pra esconder Então E eu não vou discutir política A gente vai discutir aqui A verdade A verdade ela tem que aparecer Pra todo mundo Pra que a gente se beneficie E a gente possa entender O que tá acontecendo Quando a gente sabe O que tá acontecendo Através de uma grande manipulação Através de mentira A gente já vai começar A tomar grandes e boas atitudes Não da maneira como estão fazendo Com a gente Principalmente pro povo brasileiro O povo brasileiro 80% Ele não tem um bom estudo Porque é feito de propósito Pra que a gente não questione Aqui a gente é obrigado A ter flúor na água Em nenhum lugar do mundo tem flúor Pra vocês verem A grande manipulação O flúor Ele desliga a glândula pineal De vocês A gente tá em cima De um campo eletromagnético Do Atlântico Sul Uma anomalia Anomalia eletromagnética Do Atlântico Sul Que a gente recebe Muito neutrino Então eles fazem de tudo Pra fechar a nossa pineal Pra que a gente não consiga enxergar Porque aqui era pra ser Grandes médiuns Grandes servidores da luz Como é lá nos Estados Unidos Aqui era pra ser mais É desligado o tempo todo As pessoas estão desconectadas Elas começam a se separar E vocês não tem que se separar Vocês tem que se unir Por isso que eu tô pedindo A presença do K17 Pra trazer a verdade pra vocês Pra que vocês consigam se Conectar com o mais sagrado E divino Isso é a verdade É a lei de Deus Tá bom? Então eu vou começar agora Eu vou pedir Posso dar um adendo aí? Pode Ana Maria Você tá falando aqui Que tá comprando alimentos ruins Eu como vivo aí Dando uma olhada E dando dicas pra vocês Gente Para de comprar em mercado grande Vai nos mercadinhos de vila Tudo porque eles estão Segurando os preços Os mercados grandes Eles estão achando Que só tem eles Começa a procurar Aquele mercado um pouquinho menor Que ali tá o preço melhor Sabe? Eles estão procurando Segurar os preços Muito melhor Então fica aí a dica aí Pra você Ana Maria E pra todos que estão comprando Esse mercado grande Para de procurar em mercado grande Mercado pequeno tem as mesmas coisas E eles estão segurando o preço Por quê? Porque eles querem ajudar E eles estão sofrendo Os mercados pequenos Que nem nós Isso chama manipulação Gente Vamos sair dos mercados grandes Vamos ajudar as mercearias Mercadinho pequeno Que eles estão E outra coisa Eles aceitam você negociar Olha Eu acho que isso aí Não tá certo Mercadinho pequeno aceita Mercadinho grande tá ali Quer pagar? Paga Se não quer Deixa ali Que a próxima pessoa paga Desculpa hein O programa é da minha mulher Mas tem lá Tem que falar Então vamos todo mundo Pensar no K17 Pra quem tá chegando agora Deixa um like Compartilhe Porque isso aqui Tem que chegar Pro maior número De pessoas possíveis Amanhã cedo A gente vai tá colocando O K17 E o Buda do Hayobi Pra vocês compreenderem O programa de hoje Tá bom? Então pra quem tá chegando agora Amanhã vocês vão saber O Dorin Infelizmente na hora do Buda do Hayobi Ele foi pro quarto Falou com o microfone aberto Que a gente tá em casa Em quarentena Respeitando a quarentena Né? Enfim Vambora Eu coloco pra vocês hoje à noite Prometo Você quer colocar? Coloco os dois hoje à noite Ao vivo ainda pra cada um No meu canal No canal seu Agora Na hora que a gente encerrar Já vai entrar Bacana Então vamos lá Em nome do eu sou o que eu sou Em nome do santo Cristo pessoal De todos os filhos e filhas de Deus Na terra Em nome do grande Diretor divino Em nome do amado San Germán E amada Mestra Portia Deusa da justiça Da oportunidade Nós comandamos Que os corruptíveis Todos aqueles que rompem O poder divino Nesta nação E em toda a terra Sejam destruídos Deste poder de Deus Do qual eles buscam Pai A nossa nação Deve se erguer E nós não podemos Permitir a transigência De qualquer fato Ou condição Que seja inferior A ordem e o progresso De acordo com a lei E a vontade de Deus Que traga a K17 agora Para que todos os corações As mentes conscientes Consigam acessar A grande verdade Que seja consumido Tudo o que impede O estabelecimento De um governo divino Nesta nação Chamada para o futuro Do Brasil E assim é Qual ferramenta A gente precisa A questão está no DNA Hein gente Vamos limpar O nosso DNA Aqui do Brasil Eu sou um ser de luz Filha de Deus Pai e Mãe Ativo em mim Em todos vocês Que estão aqui Nesta live A matriz divina Reconectando a nossa alma O nosso espírito E recebendo a recalibração E o perfeito equilíbrio As velhas Do nosso DNA divino Ligando e ativando Todos os arquivos Em nosso corpo de luz E experimentando O campo quântico Ativo em nosso novo estado de ser E fechou Nós somos seres de luz Seres divinos Entregando este trabalho Ao comando actoriano Para que entregue No livro sagrado De Deus Pai e Mãe Que seja reescrito Sobre a luz crística E testemunhado Pelo nosso espírito santo Reordenando O nosso fluxo em ação Agradecendo esta oportunidade De transformar Nosso ser em luz divina Abundância e cura Então eu vou de novo aqui E depois a gente vai Para a justiça Em nome da poderosa vitória Presença de Deus Eu sou o que eu sou Em nome do santo Cristo Pessoal de todos os filhos E filhas De Deus Nesta nação E do mundo Eu invoco Todo o poder Da presença do amado Grande diretor divino Do Deus e da deusa Meru Sete poderosos Elohim Sete poderosos Arcanjos E amada Mãe Maria Amada Deus da Liberdade Deusa da Luz Rainha da Luz E Deusa da Pureza Amado El Mória Amado Mestre Sangermã Deusa da Justiça E da Oportunidade Amada Mestra Portia Lanelo K17 E todos os espíritos Da Grande Fraternidade Branca E as Hortes do Senhor Vamos pedir a justiça Invoco o estabelecimento Da justiça divina Nesta nação Que seja abolida A corrupção Em todos os níveis Que sejam atados Todas as energias E seres que corrompem O poder divino Nesta nação Invocamos Uma resolução divina A todos os processos Judiciais atualmente Em trâmite Na Justiça Federal E Estadual Que todas as CPIs Do Judiciário Do Sistema Financeiro Do Narcotráfico Da Corrupção Das Privatizações Do Sistema Previdenciário Sejam levados Ao bom termo E que a verdade Seja revelada E que a mentira Seja exposta E que os culpadam Recebam a sua punição Na política agora Que a iluminação divina Desça sobre o Congresso Nacional A Câmara Dos Deputados Todos os níveis Dos ministérios Governos Estaduais Municipais Que sejam atadas Todas as forças De oposição Ao estabelecimento Ao governo de Deus Nesta nação Que seja Desmatelada Destruída Eliminadas E consumidas Pelo fogo sagrado Toda a conjuração E a conjunção E convocamos Não, desculpa E conchavos Mafiosos Complôs Intenções Ilegais Abusos de poder Tráfico de influência Desvio de verbas E impunibilidade Manipulação E mentira Que sejam estabelecidos O poder E a verdade De Deus Que seja estabelecida A ética No sistema Previdenciário E jurídico E que os direitos Sejam iguais A todos os cidadãos Brasileiros Indistintamente Que seja abolido O sistema De privilégios E vantagens Financeiras E tributárias Aos políticos E os marajás Que aqueles que Transgridem a lei Recebam a sua recompensa De acordo com a grande lei Está feito Está concretizado E assim será Qual fundamento A gente precisa? Deu uma ferramenta aqui Que tem que ser A transformação A gente tem que se transformar Por dentro Para que essa verdade Venha Porque a gente tem que sair Da ilusão Pessoal Tem muita gente aí Viajando na maionese Não vou nem falar Eu sou um ser divino Filho de Deus Pai e Mãe Transformo no fogo sagrado Chequinar tudo o que necessita Ser modificado em mim E em todos vocês Aqui dessa live Para a nossa liberdade plena Entrando no fluxo divino Do Criador Reconectando com a nossa Ciência divina E realizando o nosso Propósito de vida Vocês querem a soberania Nacional? Ou não? Vem para mim as respostas Não, não tem nada Aqui Não me falou nada Por enquanto não Acho que não deu tempo Porque gente Para vocês imaginarem A internet está tão maravilhosa Que eu desliguei a internet Do meu celular Quer dizer A wi-fi E estou usando A internet normal Você está demorando um pouquinho Para a gente Sim, sim Pode sim É, a soberania É Tá, e depois o Dorinho Vai fazer As coisas dos abortos Porque precisa Tá bom? Eu vou fazer aqui Da soberania nacional Os abortos? Esse trabalho aqui Quem gosta de fazer É a minha mestra Doriana Tamborini A bichinha é porreta Então vamos lá Invocamos a manutenção E a salvaguarda Da soberania nacional Do nosso Brasil Que seja atada Toda influência maligna E domínio da CICC Os conspiradores capitalistas Comunistas internacionais Que seja atada E revertida Toda tentativa de violação Da soberania nacional Na Amazônia Por parte E também agora Nessa pandemia Por parte de qualquer país estrangeiro Que seja atada E revertida Toda tentativa de domínio Controle De recursos nacionais Naturais Humanos Do capital Que são o nosso direito inato Incluindo A privatização Das empresas estatais E as companhias da capital Aberto Como eu não entendo de política Eu não sei nada Que eu falei aqui Mas tudo bem Mas eu entendo Mas eu estou dentro Eu sou um ser de luz Filho de Deus Pai, mãe Ative mim Todos vocês aqui Dessa live Está no DNA Gente A matriz divina Reconectando a nossa alma Nosso espírito E recebendo a recalibração E o perfeito equilíbrio As áreas do nosso DNA divino Ligando e ativando Todos os arquivos Do nosso corpo de luz Experimentando o campo quântico Ativo Do nosso novo estado de ser E dão a ferramenta linda A gente vai criar A nova terra aqui Para a Gaia Vamos lá Eu sou um ser de luz Eu sou um ser divino Ao serviço de Deus Pai, mãe Todo-Poderoso Ative mim Todos vocês aqui Dessa live Despertar o divino Para a reconstrução Da nova terra Em luz, paz, amor E compaixão E agora Fechou Nós somos seres de luz Seres divinos Entregando este trabalho Ao comando albiteriano Para que entregue No livro sagrado De Deus, pai e mãe Que seja reescrita Sobre a luz Tristica e testemunhado Pelo nosso Espírito Santo Reordenando o nosso fluxo Em ação Agradecendo essa oportunidade De transformar nosso ser Em divina abundância Pessoal, eu vou encerrar aqui A mesa E o Dorin Ele vai falar sobre os abortos Porque Esses seres negativos Eles não estão nem mais usando Os animais Para fazer As conjurações satânicas Eles estão usando os humanos Então agora A gente vai liberar essa galera Tá bom? Hoje vai estar um pouco pesado aqui Mas a gente tem que assumir O nosso poder como cidadão Cósmico E trazer a luz de volta Para o nosso planeta E para o Brasil Então vamos lá Eu sou ativar a matriz divina Em todos os nossos corpos Em teto e multidimensional Organizando e recalibrando Nossos chakras Ativando nossa Kundalini Sagrada Desde o chakra central Diamante da Terra Aliando o manto de luz eletrônico Da presença divina do Eu Sou Com o cordão de prata ativado Subindo até o chakra causal Ativando a coluna de Hércules E banhando com a seiva da Via Láctea Todos os nossos corpos multidimensionais Ativando os cristais do chakra coronário Conectando com o corpo de luz Aliando o nosso apneal Nosso sistema endócrino Envolvendo o nosso corpo físico Concurando uma espiral Inserindo a reconexão Com o DNA Sagrado Os 13 filamentos divinos Conectando o campo atômico Da chamatrina Expandindo a consciência Permitindo experimentar O campo da fonte Deus Pai e Mãe Gaia Ativando e limpando As caixas cromossômicas de luz Alinhando, organizando E recalibrando Nossos corpos em teto E multidimensionais Ativando o cubo de metatron De cada célula A molécula do corpo físico De todos vocês Que estão aqui nessa live Ativando o cubo de metatron Em todos os seus corpos sutis Despertando e ativando O cubo de metatron Enquanto vocês dormem Em todo o seu ser Curando e regenerando Todo o corpo físico De vocês Que metatron acompanhe Toda a ativação Do cubo de metatron No ser de vocês Código alma Código espírito Desativando e limpando Todo arquivo negativo Transformando em luz Paz, amor Compaixão Verdade Regeneração Comunhão E união De todos os brasileiros É momento agora De união E agradeço meus irmãos Alturianos Por mais uma mesa Está feita, está feita, está feita Assim é e sempre será Eu vou pegar aqui E essa live vai continuar Semana que vem Vai ter meio ambiente A infância e o aborto Mas hoje quem vai falar É o Dorinho Eu vou aumentar a letra aqui Para ele poder ler Desse tamanho Está bom, Dorinho? Está ótimo Consegue ler? Então vai, Dorinho Gente, em primeiro lugar Vamos acreditar Que somos guerreiros da luz Nós, sendo guerreiros da luz Nós vamos fazer a luz Dentro da nossa casa Essa luz Por mais que nossos irmãos Nossos pais Nossos filhos Não queiram Fazer uma meditação Fazer uma oração Acreditar Na luz Vocês que acreditam Vocês já são O escudo dentro da sua casa Esse escudo Não vai deixar Esse vírus Que a gente não pode falar O outro nome Entrar dentro da sua casa Você tem que acreditar No K17 Você tem que acreditar No Raio Rubi Você tem que acreditar Nos acturianos Você tem que acreditar Na sua religião No seu Deus Não importa o Deus Que você tenha Dentro do seu coração Importa que você Não deixe entrar Dentro de você Importa que você Se feche Porque logo logo As televisões Já estão Empenotizando as pessoas E vão começar A empenotizar Todo mundo Então Comece a mudar Certo? Então Nada de ficar Vendo o noticiário Abusivo Que as pessoas Estão passando Nem tudo Que está saindo lá É verdade Antigamente Na segunda guerra mundial Como falava A Doriana Eles usavam É... Usavam Baleias Usavam Animais Usavam essas coisas Para vencer a guerra Aí eles descobriram Que os fetos Tem toda essa história Dos abortados Da Doriana Tamorim Que fazia mais efeito Então Agora Esse trabalho Que a gente vai fazer É um trabalho Para aqueles abortos Aquelas energias Negativas Que estão no planeta E nós vamos Vai liberar Liberar E vamos enviar Com a ajuda também De Mãe Conin Com a ajuda também De San Germán De Arcanjo Miguel Com a ajuda De todos os As 21 linhas Que me acompanham Com a ajuda Da energia Dos acturianos Com a energia Do K17 Do K17 E do Raio Rubi Que seja Vindora 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 Vindoras Vindoras Desse país Escolas Alimentos Saúde Em um futuro Digno Para Percursores Da sétima Raça Raiz Raça Raiz Que seja abolida A Prosecução Do aborto Do aborto Sua legalização E permissão Que seja Atadas Todas as energias Da oposição A Descida Das crianças de luz E avatares E daquelas Que precisam Descer Através Do cordão De cristal Entrar Nos ventre Das mães E éter Um nascimento Absolutamente Bem sucedido Que assim seja E sempre será Gente Nós somos Guerreiro da luz Nós somos Vencedores Nós somos Nós Já vencemos Tudo isso E o que eu falei Em outros programas Eu vou falar pra vocês Tem muitos de vocês Que já são imunes Já Sabe A tudo isso Que está acontecendo Bom pessoal Eu quero lembrar vocês Que vai ter a maratona Da saúde Eu vou estar entregando Gratuitamente Três tecnologias Hacturianas Pra que vocês possam Se blindar E entrar num fluxo Contínuo De saúde E de felicidade E da verdade Eu vou estar fazendo Essa maratona No dia 11 Ao dia 14 Vai ser um curso Gratuito Que somente Meus alunos Tiveram acesso E eu quero dar isso De presente Pra vocês Pra que vocês Possam usar isso Nessas épocas De pandemia Tá bom? Pra quem quiser saber Sobre Essa maratona Da saúde Que eu estou dando Gratuitamente É só vocês Se inscreverem Com os links Que estão aqui Na descrição Do vídeo Tanto da TV Galáctica Como do meu canal Tá bom? Vai ser Três tecnologias Maravilhosas Que eu vou disponibilizar Pra vocês Totalmente grátis Isso porque É a maneira Uma mesa Totalmente maravilhosa Que é para a saúde Pra profissional Pra quem quer trabalhar Nessa área De terapia holística Multidimensional Terapia multidimensional Vai ser uma terapia Multidimensional mesmo Vai ser com os acturianos Mas com várias egrégoras Ali envolvidas Pra que a gente Possa curar Eu ainda estou no processo De fazer E materializar Essa mesa E vai ser tudo de bom Tá bom? Eu quero dar um símbolo Pra vocês Que eu canalizei Que é um símbolo Pra ajudar na cura É... A Priscila Tanada Que é a pessoa Que faz o meu trabalho De designer gráfico Ela está extremamente ocupada Mas ela está terminando Essa mesa Antes da parte de trás Que foi prometida Aí pros alunos Antigo É... Eu tenho dois símbolos Que eu quero que vocês façam Que são pra cura É uma cura Que não é pra curar E você vai sair curado Mas é pra uma cura Interior É uma cura De alma Né? Pra que a gente se conecte Então Eu vou mostrar pra vocês aqui Pro pessoal do Instagram E pra vocês Eu canalizei vários símbolos Mas são esses dois Que é um triângulo Né? Que muita gente Vocês podem desenhar É os dois triângulos de cima As espirais Elas são três Tá bom? Vocês podem desenhar Façam um print agora Se quiser colocar Nas mídias sociais É muito bom É acturiana Eu vou mostrar aqui pra vocês Gente, essa mulher São todos os símbolos Que eu canalizei De madrugada Eu tô sendo acordada Toda hora De madrugada Não sei porquê Pra fazer o trabalho Com vocês E tá chegando E tá chegando um material Muito bonito Eu fico muito emocionada Porque ele tá Eu fico emocionada De falar Que ele tá trazendo A energia Do Buda O Buda Que é Jesus A luz, né? E vai trabalhar Essa energia Muito bonita Então Eu tô trazendo Todo esse trabalho Eu tô trabalhando Gravando o curso Pra vocês Eu tô Eu tô super cansada, né? Mas é uma mesa Muito bonita Que vai vir Que é o O Buda Maitreya Que é a energia crística A consciência crística Pra nova terra E a gente que vai trazer Essa energia Tá bom, gente? Desculpa a emoção Beijo de luz pra vocês E até quinta Se Deus quiser A gente traz o caro estourar Gente, vamos lá E olha só, hein? Vamos lá Terminar? O Buda do Rai Rubi Ele foi enviado Há muito tempo Por Sanat Kumara Gautama Buda Para permanecer Na Câmara Secreta De Deus E no Coração Da Terra Que é o núcleo De fogo branco Do Rai Rubi Que segura E equilíbrio Da Terra Ele foi enviado Ao centro da Terra Onde deveria ser Mais seguro O seu caminho E dedicação Ao Buda do Rai Rubi Da Terra O Buda do Rai Rubi Ele mora Em Shambhala E ele diz Não deverá voltar Até que haja Na superfície da Terra Aquele que possa Manter o equilíbrio Pela maestria De ser a vossa Assim amados Poderíamos dizer Que ele foi confinado Para manter O núcleo do planeta A mercê De pessoas como ele Até que chegasse Ao ponto De ter mais amor Similar Ao Rai Rubi Naquele ditado O Buda do Rai Rubi Nos deu um presente Uma gotinha do raio Que disse ele Podia ser mantido Podia ser mantido por nós Somente se mantivéssemos A chama do amor Interno E a harmonia Eu vim para reforçar A presença búdica Em vossos corações E na verdade Deixar uma réplica Apenas Um contorno Da minha forma Pois desejo viver Na superfície da Terra Nos corações Dos verdadeiros devotos De Buda É minha prece Que vós harmonizeis Comigo E para que meu desejo Se realize Porém Se a energia formal Qualificada Pode-se perder Esta gota Num piscar de olhos Esse foco Pode aumentar E se fundir No coração Mas deixar Que a raiva Dos caídos Penetre No seu ser Então há como Reter a luz O Buda do Rai Rubi Periodicamente Anda até a superfície Da Terra E volta rapidamente Outra vez Ao centro da Terra Para manter Seu equilíbrio Ele é como um peregrino E a cada passo Que ele dá É como selar Unir E interlaçar Simultaneamente Os elementos Da formas Enfraquecidos Ultimamente Durante milhões De anos Agora pare um momento E conecte-se Com o seu coração Visualize o Buda Do Raio Rubi Sentado na câmera Secreta do seu coração Lembre-se Que o Raio Rubi E o Buda Do Raio Rubi Pode fortalecer Envolver E rejuvenescer O seu coração Chame por ele Diariamente Usando o preâmbulo Dos Budas Dini E o esforço Serão intensificado Na ação Do secreto E decretos Do Raio Rubi Eu sou o Buda Do Raio Rubi Envio a minha energia Para todos Que estão disponíveis Para receber O Raio Rubi É uma manifestação Do amor E é capaz De despertar Vossa consciência E abrir ainda mais As perspectivas Do vosso caminho E eu sou O Buda Do Raio Rubi O Buda Do Raio Rubi 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 Do Raio Rubi